Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Olá meu querido, tudo bem? Estou retornando. Vamos compartilhar juntos a Palavra de Deus através do seu devocional em áudio. Hoje eu quero meditar com você em Salmos 37, versículo 24 e 25 que diz assim Se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência amendigar o pão. Este Salmo foi escrito, meu querido, por Davi, que biblicamente ficou conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. As escrituras mostram as suas vitórias e também as suas falhas. Davi era um rapaz comum, pastoreava as ovelhas de seu pai e vivia num povoado simples. O jovem ruivo não era exuberante nem tinha a estatura de Saúl. Não foram os seus atributos físicos que chamaram a atenção de Deus, mas sim o seu coração. E mesmo com um coração tão bom e tão temente a Deus, Davi estava sujeito a cometer erros e os cometeu. Quando Davi compôs este Salmo, já não era tão moço assim. Já carregava sobre os ombros o peso da idade e com ele a experiência de uma vida com Deus. Foi exatamente por essa experiência que ele se sentiu confiante em dizer que se cairmos, temos um Deus que não nos deixa prostrados. No versículo 25, ele testemunha a bondade de Deus dizendo que nunca, desde a sua mocidade até a sua velhice, viu um justo desamparado ou amendigar o pão, pois Deus cuida do justo até a sua descendência. Esse cair que Davi fala é exatamente o cair em pecados. Falhar com Deus e com as pessoas que amamos. E olha que Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu erros terríveis. Mas não foram esses erros que definiram quem era Davi. E sim o seu coração, seu caráter e humildade em reconhecer seus erros, como mostra o Salmo 51, versículo 2 e 3. Davi clamando a Deus. Paulo, outro homem de Deus, tido na Bíblia como prisioneiro de Cristo, teve um passado sombrio. No entanto, não foi o passado de Paulo que marcou a sua história. E sim uma vida totalmente dedicada ao Evangelho, depois que Cristo o levantou do pó no caminho de Damasco na Síria. Paulo, pregando para crentes, disse certa feita em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Existe um dito popular que muitos acham que é um versículo bíblico que diz assim. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Não é um versículo, mas a Bíblia dá base para isto no Salmo 145, versículo 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Muitos estão distantes dos caminhos de Deus, prostrados por estes caminhos, por causa de seu passado, até mesmo do momento em que vive. Mas esta passagem bíblica nos mostra que nossos erros, e todos nós somos vários, não podem definir quem somos diante dos olhos de Deus. A sociedade, até mesmo muitas pessoas que te cercam, poderão enxergar somente o seu exterior, como Samuel viu quando ungiu Davi a rei. Somente o exterior dos irmãos. No início, Davi foi tido como fracote. Paulo teve que lidar com os julgamentos e o receio de quem conhecia o seu passado. Porém, nenhum dos dois parou para dar ouvidos aos não-tementes. E por esta decisão, são para mim, na minha humilde opinião, dois dos maiores propagadores do Evangelho do Reino de Deus. Lembre-se, meu querido, cuide do seu coração, pois é Ele que Deus vê. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, oramos agora, pedindo a Ti que sonde os nossos corações. E se há algo que não lhe agrada como Pai, retire de nossas vidas. Pedimos ao Senhor que nos fortaleça para esta caminhada, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Pedimos a Ti a Tua bênção, a Tua proteção, Pai, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. O Todo-Poderoso Deus, permitindo, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o Devocional Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão.